É foda né, querer mudar, com o tempo fez eu me estressar Ideia boba, mas plano pra geral que sou outra pessoa Sou outra pessoa Foi você que fez isso comigo, me abandonou Suas amigas veio e virou vício quando sentou O corre não é fácil, eu sei disso, mas estourou Então vem jogando pro menino de belo Foi você que fez isso comigo, me abandonou Suas amigas veio e virou vício quando sentou O corre não é fácil, eu sei disso, mas estourou Então vem jogando pro menino de belo Foi você que fez isso comigo, me abandonou Suas amigas veio e virou vício quando sentou O corre não é fácil, eu sei disso, mas estourou Então vem jogando pro menino de belo É foda né, querer mudar, com o tempo fez eu me estressar Ideia boba, mas plano pra geral que sou outra pessoa Sou outra pessoa Foi você que fez isso comigo, me abandonou Suas amigas veio e virou vício quando sentou O corre não é fácil, eu sei disso, mas estourou Então vem jogando pro menino de belo Foi você que fez isso comigo, me abandonou Suas amigas veio e virou vício quando sentou O corre não é fácil, eu sei disso, mas estourou Então vem jogando pro menino de belo